E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Me desculpe, mas dois dias depois de ter tido o seu desgoverno em desmanche, simbolizado pelo cuspe do ator Zé de Abreu na cara de uma mulher no restaurante e pela exposição despudorada de músculos glúteos e glândulas mamárias da mulher do ministro do turismo na esplanada dos ministérios, adquirindo o título de Miss Bumbum Esplanada, a Dilma na Bahia cometeu pecados muito maiores. Ela desfilou uma série de mentiras ensandecidas que precisam ser aqui rebatidas para que você não pense que o que ela está falando é verdade. Ela falou em golpe e aqui eu vou insistir que o golpe é apoiado por 61% da população, por 71% dos deputados que votaram o seu impeachment com dois terços mais 25 votos e agora, segundo o jornal Estado de São Paulo no seu placar, por 59% dos senadores. Alguém está usurpando a cadeira dela? Não. Ela é corrupta? Não é acusada de ser corrupta. O crime que leva ao impeachment do presidente é um crime político chamado crime de responsabilidade. Ela pegou 70 bilhões de reais durante 11 meses de bancos públicos para aplicar o que ela disse que foi em programas sociais e tal. Mas isso não é previsto. A lei de responsabilidade fiscal não aceita. Então, ela é acusada de crimes bem qualificados, que a desqualificam. Ela disse que o Temer quer ocupar o seu lugar sem votos. Não é verdade. O Temer teve os mesmos votos que ela teve, tanto é que é sócio dela na ação do Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa, a chapa Dilma e Temer. Se ela não tivesse tido o apoio de Temer e do partido dele, o PMDB não tinha sido eleito. Ela não teria tido os 3 milhões de votos que a separaram de Aécio Neves. Ela disse que o Eduardo Cunha é culpado de ter conta no exterior. É uma coisa absurda. O Eduardo Cunha está sendo acusado de vários crimes. Mas ela não pode também dizer que ela é corrupta porque não passou em julgado. Agora, isso tudo é pequeno diante do fato que ela disse que o Temer não tem responsabilidade porque não teve voto. Então, não tem o que prometer para o público quando ela prometeu mundos e fundos, o país dos sonhos para todos nós e está nos entregando o inferno com 10 milhões de desempregados, 3 milhões a mais do que em março do ano passado. Então, é preciso pensar nisso antes de se decidir. Mas eu acho até que você já se decidiu, na verdade. Bom, eu volto sexta-feira direto ao assunto. Em té!